A captura de uma cobra movimentou o corpo de bombeiros hoje pela manhã no Jardim Nemansayun, na Zona Sul de Londrina. O animal estava numa casinha de cachorro. O animal estava dentro da casinha do cachorro. Rapidamente os bombeiros se dirigiram até a rua Maria Dolores Eusébio Aquino, no conjunto Nemansayun, Zona Sul de Londrina, para fazer a retirada da cobra, colocando-a dentro de um balde. A Alessandra trabalha na casa como cuidadora do casal de idosos que moram ali, de 89 e 84 anos. Isso a fez não pensar duas vezes na hora de pedir ajuda. A filha foi abrir o portão e ela saiu dos ferrinhos ali e foi andando até ali na casinha de cachorro. Por ela ser verde, a gente ficou com medo de ser venenosa e ter um casal de idosos, aí a gente chamou o bombeiro para vir pegar ela. Tem o cachorro aqui, né? Vai que pica o cachorro. E você sabe que hoje em dia a gente pega muito amor no pichinho de estimação, né? Então a gente chamou o bombeiro para pegar ela, para levar ela embora. Nesse momento a equipe do corpo de bombeiro se prepara para retornar ao quartel, depois de fazer então a captura dessa cobra e soltá-la em um fundo de vale, aqui na rua Alexandre Sayun. Quem não sabe, né? Já vê, assusta. Nesse caso aí foi um casal de idosos. Geralmente esse pessoal já faz a mata e joga no lixo, né? Fizeram certo, chamaram o corpo de bombeiro, fizeram a captura, colocamos dentro do balde e soltou aqui no fundo de vale aqui do Arthur Thomas.